Bom, eu sempre morei com a minha avó e minha mãe no interior de Goiás. A minha avó tinha um marido que eu gostava muito dele, sempre tratou a gente muito bem, sempre foi do bom e do melhor. A minha mãe engravidou de mim com 15 anos de idade, o meu pai tinha 23. Então, eles eram separados, né? Até que eu fiz os meus 8 anos de idade. Quando eu fiz 8 anos de idade, o meu pai e minha mãe resolveram voltar. E aí, ele pegou a minha mãe e levou a gente pra morar na casa dele. Só que aí, eu com 8 anos de idade, morando na casa do meu pai, começou a história. O meu pai brigava muito com a minha mãe, brigava, bebia. E todas as vezes que eles brigavam, que ele bebia, ele ia pra cima da minha mãe, ele mandava a gente ir embora. Ele sempre falava, vai embora, não quero vocês aqui. Aí, minha mãe ficava com raiva, fazia nossas malas, pegava as nossas coisas, voltava pra casa da minha avó. Depois, eles voltavam, a gente voltava pra casa dele. E aí, começou a virar rotina. Briga, manda embora, faz as malas, vai pra casa da minha avó, volta pra casa, briga, bebe, faz as malas, sabe? Tipo, era sempre isso. E eu já tava cansada de toda essa situação. Até que teve um dia que o meu pai levou uns amigos dele pra beber lá em casa. E chegou uma mulher, enquanto a minha mãe foi no mercado. E essa mulher entrou lá em casa e ficou toda de chamego com o meu pai. E eu percebi. E da janela dava pra ver tudo que tava acontecendo. E meu pai, nossa, tratando ela super bem. Ela começou a falar, olha as fotos da minha filha e entregou o celular pro meu pai. Quando ela entregou o celular pro meu pai, que meu pai foi ver as fotos. Eu que tava atrás, eu não era bobo nem nada, né? Eu já tinha oito anos, eu sabia. As fotos eram dela pelada. Não era da filha dele, dela, que ela tava falando, mostrando pra ele, sabe? E eu sabia que aquilo tava errado. Mas, enfim. Minha mãe chegou do mercado. E minha mãe foi lá atender, fazer comida. Atender as coisas que meu pai pediu pra ela fazer. E nisso, meu pai ficava de risadinha no telefone. E ele tava conversando com aquela mulher, suponho, né? Que aquela mulher que tinha acabado de sair de lá de casa. Minha mãe catou o telefone, viu, começou a barrar, começou a abrir, começou a jogar os trens do meu pai pra fora. Foi o maior baraberê, foi a maior briga. E nesse dia, meu pai subiu em cima da minha mãe e começou a agredir ela. E os amigos do meu pai que estavam lá em casa bebendo, nenhum fazia nada. Todos eles só ficavam olhando e eu gritando. Solta ela! Solta ela, pai! Solta ela! Nossa, maior barraque. Meu pai xingando e brigando. E nesse momento, minha mãe conseguiu escapar do meu pai. Correu pra dentro do banheiro e nesse dia ela desmoronou, sabe? De tanto chorar, de tanto sofrer com toda aquela situação. Nossa, completamente delicada. Aí, quando eu fiz 10 anos de idade, 2 anos sofrendo, vivendo dentro dessa situação de briga, de mandar embora, de xingar, de traição, de bebedeira, de sofrimento, a minha mãe descobriu que tava grávida. Aí é que as coisas pioraram mesmo, porque aí o meu pai enxotava a gente da casa dela, falava que a gente não queria a gente ir lá, que a gente só incomodava ele, que a gente não era a família dele. E aí, mandar a gente pra fora e minha mãe sofrendo muito dentro daquela situação. Nossa, foi muito complicado. Até que minha mãe resolveu separar dele e meu pai tinha uma casa, porque a gente não tinha pra onde a gente ir, né? A minha avó, na época, separou daquele marido dela que eu falei que era muito bom e mudou de estado. Então, a gente não tinha mais a casa da minha avó pra gente usar de refúgio. A gente só tinha a casa dele. Então, ele humilhava e a gente era obrigada a ficar lá. Aí, depois de tanta briga, eles separaram. Meu pai tinha uma segunda casa e ele deixou a gente morar nessa segunda casa. E ali, a gente teve um pouquinho mais de calma. Porém, quase sempre ele ia lá dormir com a minha mãe, sabe? Então, tipo, a casa era dele. Ele entrava na hora que ele queria, ele continuava fazendo o que ele queria e continuava mandando a gente embora do mesmo jeito. Até que a minha irmãzinha nasceu. Aí, quando ela nasceu, a minha avó pegou e falou ó, a minha casa que ficou e tá desocupada, eu vou dar ela pra vocês morarem. Pode morar na minha casa. Aí, graças a Deus, a gente mudou pra casa da minha avó e parou de sofrer na mão do meu pai. E aí que começa a segunda parte de terror da minha história. Por quê? Porque aí eu comecei a ficar de babá do meu irmão. Eu ali com os meus 10 anos de idade, tendo que fazer comida, que cuidar da casa, que ficar de babá, de empregada, de cozinheira. E eu era muito nova pra arcar com as responsabilidades, sabe? De mãe, de dona de casa, de tudo. Eu não tinha experiência. E o pior é que minha mãe começava a sair. Teve um dia que ela saiu, era... Se não me engano, era meia-noite. E ela chegou no outro dia, 3 horas da tarde, sabe? E ela não ligava pra saber se a gente tinha comido, se a gente estava bem, se a gente estava precisando de alguma coisa. Então, passava muito aperto, passeava muito perrengue. Ela saia pra beber com as amigas dela e não estava nem aí. Muitas das vezes, ela voltava pra casa com um macho diferente. Vários machos diferentes. Ela não tinha diálogo comigo e com a minha irmã. Eu sempre fui ficando muito magoada com toda essa situação. E fui crescendo assim, sabe? Até que com 13 anos de idade, eu comecei a beber, eu comecei a fumar. E eu fazia isso pra tentar esquecer os meus problemas. Porque eu acreditava que assim, sabe? Amenizaria a minha dor. E aí, eu conheci um rapaz com 13 anos de idade, eu perdi a minha virgindade. Namorei com ele mais ou menos uns 9 meses, sabe? Depois a gente terminou. Mas assim, sempre buscando um refúgio. Eu acreditava que eu arrumar um namorado curaria as minhas dores. Supriria aquele amor que eu não tive materno e paterno. Porque eu sofria muito com falta de amor da mãe. E meu pai, então, nem se fala, sabe? Eu sabia que, tipo, meu pai tinha uma raiva muito grande de mim. Mas eu também sentia que a minha mãe me odiava, sabe? Que minha mãe também não tinha nenhum tipo de carinho e de amor por mim. E eu fui vivendo dentro dessa situação. E com o tempo que eu comecei a crescer, comecei a virar mulher, eu comecei a ficar com raiva da minha mãe. Ia bater de frente com ela. Falar pra ela que eu não aceitava mais aquela situação. Que eu não queria mais viver dentro daquilo. Só que minha mãe, ela é assim, ela chega, ela só sabe mandar. Vai dar banho na sua irmã. Vai fazer comida. Vai arrumar a casa. E hoje, eu tô aqui. Tenho 15 anos. Ainda sirvo de empregada. Ainda sirvo de babá. Ainda sirvo de cozinheira pra casa. Me sinto uma escrava da minha casa. Escrava do que eu tô passando. Acreditando que um dia eu vou conseguir mudar a minha história. E vou conseguir sair de dentro dessa situação. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história, gente, por dois pontos. O primeiro, é nítido que a frustração da mãe, ela vai totalmente de encontro com a filha. A mãe, ela buscando felicidade, acaba trazendo infelicidade pros filhos. Mal sabendo dessa mãe, que ela poderia viver em abundância e felicidade. Se ela tivesse determinada a dedicar atenção e amor às filhas, automaticamente, ela estaria construindo um grande relacionamento com as duas. e teria um amor incondicional, vinda de dois seres que ela gerou. E automaticamente, ela ia estar numa sintonia tão positiva, que pode ser que com o desejo de encontrar alguém, ela encontraria alguém muito bom pra vida dela, sabe? Mas não. A mãe, nitidamente, é frustrada. Automaticamente, ela frustra essas filhas. Que se essas filhas continuam nesse fluxo, elas podem muito bem seguir o caminho da mãe, ou tentar fazer diferente. O segundo ponto é exatamente isso. Tentar fazer diferente. Ela fala na história que com 13 anos, ela começou a fumar, beber, namorar, pra tentar encontrar algo que suprisse aquele amor de pai e de mãe. E ela não vai conseguir encontrar ninguém que supra isso. Ela vai conseguir encontrar alguém que, no máximo, entenda essa dor. Mas as chances que ela tem de atrair pessoas tóxicas e abusivas pra vida dela, é muito grande também. Por isso que é tão importante você, primeiro, ter o conhecimento, entender, sabe? Se desenvolver e entender que o que o seu pai e sua mãe foram na sua vida, é responsabilidade deles. É uma bagagem que eles têm que carregar. Você não precisa carregar essa bagagem ou carregar esse peso. Você continua vivendo as coisas que você tem que viver, mas começa a agradecer, independente se a sua mãe é uma mãe ruim, o pai foi um pai ruim, você sofreu muito na sua vida. Agradecer as coisas boas que você tem, pra, sim, Deus continuar te dando coisas boas. Porque quando a gente vive no fluxo da reclamação e da infelicidade, como que você tá infeliz, que você tá triste, e você encontra um amor que vai te fazer feliz e vai te tirar dessa zona? É tipo mágica, pode acontecer, mas é mais raro. Se você tiver a gratidão, a chance de isso acontecer é bem mais provável. Então, continue carregada de emoção, de felicidade. Não tenha raiva dos seus pais. Busca o amor, busca sabedoria, busca um caminho diferente do que você vive, que, com certeza, o seu caminho é de muita prosperidade e muita luz. É isso que eu desejo na vida de todos aqueles que faltam amor paterno, amor materno, aqueles que vivem ali em prol de cuidar das responsabilidades que a mãe joga pra cima de você. Uma hora Deus vai mudar a sua história e você vai ter um lindo testemunho. É isso que eu desejo pra você. Me manda sua história, se você já passou por isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.